E aí meu povo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, hoje conteúdo é de cabelo. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer é já ir dando aquele like. Por quê? Porque esse é um dos conteúdos mais difíceis de gravar, gente. Vocês não têm noção. Dá muito trabalho. Então já valoriza o job dessa sua amiga e criadora de conteúdo, entendeu? Se você não é inscrita ou inscrito no meu canal também, seja bem-vindo e já se inscreva. E é o seguinte, gente. Eu vou hoje fazer a finalização do meu cabelo atualizado. Meu cabelo já passou por muita coisa nesses últimos tempos. E aí na hora que eu estiver finalizando, eu vou contar pra vocês. Studio. Mas enfim, primeiro eu vou mostrar pra vocês o estado em que tá meu cabelo hoje. Ó. Tá uma encebação. É essa tristeza que temos pra uso. Se tudo der certo, vamos sair renovadas. Amém? Vou usar hoje para lavar o meu cabelo a linha Elceve Hidra e Alurônico. Gente, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida cabelística. Desde o ano passado foi ter conhecido esta linha da Elceve. Este produto junto com os outros produtos da linha. A única coisa que eu não gostei, que não deu resultado no meu cabelo, foi a máscara. Mas o shampoo, condicionador e o creme que a gente vai usar hoje para finalização... Vocês vão ver pessoalmente. Pessoalmente não, né? Em vídeo. Enfim, deixa eu lavar este cabelo pra gente começar os procedimentos do dia. Lavei meu cabelo, tomei aquele banhozinho, coloquei um pouco de dignidade aqui nesse meu rostinho. E durante o banho, depois que eu usei o shampoo e condicionador da linha Hidra e Alurônico, também aproveitei pra usar essa máscara de nutrição profunda. É uma máscara da Vela. Esse potão aqui eu comprei depois que eu comprei o pote pequeno. Essa máscara é muito boa, como tudo da Vela, porque na verdade é uma máscara de alta performance. Eu comprei várias máscaras da Vela, se vocês quiserem eu posso trazer em outros vídeos. E assim, gente, é um investimento caro, mas que vale a pena, porque pela tecnologia da máscara você usa pouca quantidade pra ter resultado no seu cabelo. E é uma ação rápida. Essa máscara aqui, ela pode ficar no máximo 5 minutos. Às vezes você tem que tirar até antes, tá? Era tudo que eu precisava na minha rotina, que é tão corrida e com pouco tempo pra cuidar dos cabelos. Certo? O creme que eu tenho usado pra finalizar o meu cabelo é o da linha Eusef Hidra e Alurônico. Onde foi que eu descobri a respeito desse creme? No perfil de um maravilhoso. Ele tem canal no YouTube e ele também tem perfil lá no Instagram, tá? Que é o Abner Matias. Gente, ele é simplesmente impecável e consegue entender que às vezes as pessoas não têm condição financeira de comprar só coisa de alta performance. Então ele consegue levar ali pra página dele tanto coisas mais caras, como também produtos baratinhos. De forma que a pessoa consiga montar ali um cronograma que seja satisfatório e ao mesmo tempo acessível. Quando que eu ia pensar que L'Oreal Paris Eusef, que é uma coisa que você acha até em supermercado, iria dar certo para o meu cabelo que é crespo? E historicamente no nosso país, todo produto que fala que é pra todos os tipos, geralmente nunca é pros cabelos crespos e cacheados. Você tá entendendo? Então eu tive que quebrar aí uma barreira do preconceito e falar, vamos testar. E gente, antes de começar a passar o creme, o que eu estou fazendo? Aplicando um pouco de óleo. O óleo que eu estou usando atualmente é esse aqui da Vela. Vocês podem ver que o meu já tá, ó, acabando. É um óleo perfeito. Lembrando que aqui no meu canal, quem me segue já sabe, gente, eu não sou nenhuma profissional da beleza. Eu simplesmente estou compartilhando aqui o que ando fazendo no meu cabelo. Porque é uma coisa que quem me acompanha nas outras redes me pedem. E na correria lá, lá é tudo muito rápido, né? Aqui é a rede dos vídeos longos. Não dá pra explicar tudo. Então eu sempre faço esses vídeos de tempos em tempos. Inclusive a gente tem uma playlist aqui no canal, onde tem várias, assim, atualizações das minhas finalizações. De... do que eu fui usando ao longo do tempo e tal. Aqui agora, eu vou umedecer o meu cabelo com água mesmo. O meu cabelo crespo, quanto mais água, melhor fica a finalização. Cada cabelo funciona de um jeito. Eu sei que tem gente que às vezes não passa tanto. Mas eu vejo que pra maioria das crespas e cacheadas, dá certa finalização com o cabelo bem molhado. Parece que a água fica... ela funciona como um condutor, assim, do produto. Sabe? Esse creme... qual é o segredo dele pra funcionar bem no meu cabelo? Enluvar bem. Eu tive outro resultado totalmente diferente com ele. Depois que eu comecei a fazer isso. Antigamente, eu não fazia tanto isso não, sabe? Eu só meio que passava o creme, assim, qualquer outro creme. E não... não ficava trabalhando com ele na mecha. E aí eu comecei a perceber que quando a gente faz isso, a finalização dura muito mais. Além da absorção do produto ser melhor no fio também. Depois que eu trabalhei ele na mecha, já fica assim. Ó, tá vendo como já dá um alinhamento pro cabelo começar a ter uma forma? Daí eu só pego e venho aqui formando aquelas famosas fitas. Eu não faço uma fita desde a raiz, tá, gente? Porque meu cabelo é crespo, então... Se não, o fator encolhimento aqui vai predominar. Eu só faço assim mesmo na pontinha. Só na pontinha e deixo a raiz do jeito que... Que ela é mesmo. E eu faço grande também. Não fico fazendo fitinha, não. Porque eu não tenho tempo. Quem me conhece sabe que eu sempre falei que meu cabelo não dava certo com creme. Por quê? Porque o creme, pra um cabelo que é crespo, é o produto mais leve. Não vai deixar o... Aquela forma tão memorizada, né? Então, sempre fiz finalizações que tinham gel. Isso aqui não é um gel. Justamente por não ser um gel, é que eu sinto que preciso dar uma atenção a mais na hora de fazer essa finalização. Mas como vocês viram, nada demais, ó. Já tô quase terminando aqui esse quadrante do cabelo. Cada pessoa e cada pessoa. Mas eu acho que não vale a pena você ficar fazendo fitagem minuciosamente, pra depois você ficar tentando dar volume pro cabelo. Você tá só gastando seu tempo. Pra que que você vai ficar fazendo fitinha mínima, se depois você vai querer abrir o volume do seu cabelo, gente? Aí fica garfando a raiz. Se você vai garfar a raiz, já deixa ela do jeito que ela é naturalmente. A gente faz a definição só na pontinha. Pra mim, fez sentido. Pode ser que pra outra pessoa não faça, mas... Reflita a respeito disso. Porque pode ser que a sua realidade cabelística seja como a minha. E você, minha amiga, está fazendo um serviço e depois desfazendo ele. O meu cabelo tá passando por um período bem crítico, assim, em termos de ressecamento. Porque eu tô tomando pouca água. Já, óbvio, eu tô tentando consumir mais água e tudo, ajustar, né? Essa quantidade, mas... Temos aí os danos para tratar relacionados ao cabelo. Uma coisa muito importante aqui que tá falando que é para cabelo desidratados, tá? O efeito dele é leve e solto. Então, não, não deixa o cabelo pesado. A gente compra esse creme de pentear na casa ali dos 17 a 26 reais. Já vi dessas flutuações, porque eu já tô, sei lá, no meu quarto frasco desse creme. Só que eu procuro comprar na Shopee. Inclusive, eu vou deixar pra vocês o link aqui na descrição do vídeo. Falando direitinho o nome do produto e também o link. Porque aí eu consigo pegar cupom, eu compro mais quantidade, sempre tá tendo promoção, entende? Porque vem só 250ml. Pra quem tem muito cabelo, é um creme que vai durar menos. Mas, amiga, acredite. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Antes, um creme que dura pouco. E dura menos, né? Mas te dá algum resultado e não prejudica o seu cabelo do que você comprar um potão que só vai te trazer prejuízo. Desde quando eu fiz a minha transição, sempre ficou uma coisa meio assim... Na frente sempre ficava uma coisa mais esticadinha. E com esse creme, eu sinto que cada vez mais... Porque é o uso progressivo também que vai te dando resultado. Não adianta você usar uma vez e achar que vai resolver o seu problema. Cada vez que eu uso, gente, define mais. Define mais e mais e mais. E aí, quem assistiu os outros vídeos, quem me acompanha há mais tempo, sabe disso. Olha a diferença, gente. Que já tá o meu cabelo nessa parte da frente. Da vez que eu resolvi aí, um mês atrás, mais ou menos, parar de usar ele e usar um outro creme. Meu cabelo voltou a ficar totalmente sem definição aqui nessa parte da frente. Ele dá uma auxiliada nessa questão da textura do cabelo, sabe? Daí vocês podem se perguntar, mas Thay, é um creme. Creme dura menos tempo. Como é que fica essa questão, né? Do day after se dura muito, dura pouco. Gente, é um creme, um creme que já diz na proposta que é leve. Então, eu consigo uns três dias de day after, assim, bacana dele com bastante definição. Depois, se não tiver dando já pra eu, né, devida correria, já fazer a lavagem do cabelo, eu faço um penteado. Então, vai muito dos cuidados que vocês vão adotar, né? Tipo, usar fronha, de setinha, toquinha. Acertar direitinho, né? Qual a quantidade de creme que vocês têm que usar. Porque não tem receio disso não, viu, gente? Tem que sentar, finalizar o cabelo. E se relacionando com o seu cabelo, pra você entender. Na hora que ele terminar de secar, essa parte vai encolher. E aí, a diferença daqui do final pro início fica menor, sabe? Mas olha essa definição, gente. Uma coisa que eu tenho gostado de fazer também, é pegar uma cera de cabelo e passar aqui assim, ó. Nos baby hair, só pra dar uma penteadinha mesmo. Deixar essa frente mais bonitinha. Acho que dá um arzinho de arrumado a mais no cabelo. Era pra essa frente estar ainda melhor. Ela só não está, primeiro, porque eu não gasto o tempo que eu deveria cuidando do meu cabelo. Porque hoje em dia, a minha rotina dentro da maternidade é muito puxada. É trabalho, é casa, é maternidade, é muita coisa. Mas, eu consigo agora ter um resultado que eu considero satisfatório pra manter a autoestima com relação ao meu cabelo. Muita gente, né, me questiona, ah, não sei o que, mas volta a usar química ou volta a usar química. O que você acha da química? Eu acho que cada pessoa conhece o seu cabelo. O meu cabelo com química era extremamente fragilizado. Então, mesmo hoje tendo vários tipos de química, eu jamais voltaria a usar. Porque o cabelo que eu tenho hoje é um cabelo que me possibilita ter tudo, assim. Eu tenho ele natural, se eu quiser fazer uma escova, eu já mostrei pra vocês como eu faço a minha escova. Fica parecendo que eu uso química. A minha escova é muito bem feita. Uma técnica que eu fui desenvolvendo aí, entendeu? Ao longo, né, da minha experiência com o meu cabelo. E a escova que eu tenho hoje, inclusive, sem química, é muito mais bonita do que a do meu cabelo com química, gente. Meu cabelo com química é extremamente ralo e fragilizado. E eu sou adepta da seguinte premissa. Premissa, se você não tem tempo pra cuidar do seu cabelo natural, não vai ser a química que vai te salvar. Porque a química exige cuidado, gente. A química, o cabelo com química exige ainda mais cuidado do que o cabelo natural. Então eu penso muito assim, se eu não tô tendo tempo pra cuidar nem do meu cabelo natural, eu vou ter tempo pra cuidar do meu cabelo com química. Uma outra coisa também que impacta pra minha frente não estar assim 100%, porque ela melhorou muito, muito, muito em termos de definição, depois que eu comecei a usar esse cremezinho da Euseve, é o fato de que eu prendo muito o meu cabelo. Quem me segue nas outras redes, vê que cada dia eu tô com um penteado diferente, eu tô com um cabelo diferente, e aí eu faço a Fru Puff, e eu prendo essa frente aqui, e aí eu taco pomada, taco cera. É a mesma lógica de uma pessoa que usa muito rabo de cavalo. Quem usa muito rabo de cavalo sabe que, primeiro, o cabelo vai se acomodando naquela posição, vai criando uma alopecia em algumas pessoas também pela tração. Às vezes o cabelo costuma até quebrar muito naquele ponto que a pessoa amarra. Então eu sou muito consciente de que o fato de eu prender muito o cabelo, de fazer muito penteado, acaba prejudicando essa frente minha, que já tem tendência a ser uma frente com menos estrutura, de cacho, de, sabe, de encrespar, digamos assim. Eu sou uma pessoa que vivi desde 2020 no exterior, e desde que eu fui pro exterior, o meu cabelo mudou muito por causa do pH da água. É uma coisa que impacta diretamente na saúde do cabelo, se é uma água muito alcalina, ou se tem muito cloro, enfim. Então quem acompanhou aí essa saga viu como o meu cabelo mudou quando eu tava morando na Arábia Saudita. Depois eu voltei pro Brasil quando meu filho nasceu, e aí veio aquele choque de novo do pH brasileiro. Na hora que o meu cabelo tava acostumando, eis que eu volto de novo pra Arábia Saudita, e aí ano passado eu voltei de novo pro Brasil. Então olha pra vocês verem o tanto de pH que o meu cabelo esteve sujeito nesses tempos. É muito... Às vezes alguns inscritos querem exigir que a gente esteja com o cabelo... Não, mas se o cabelo tava assim... Gente, eu sou uma pessoa... Uma cigana, entendeu? O meu cabelo ele já passou por muitos ambientes diferentes, um clima mais árido, mais úmido. Isso tudo interfere muito. A questão até da base alimentar mesmo. Lá na Arábia Saudita me alimentava de um jeito, aqui no Brasil me alimentava de outro. Então isso tudo, tá? Vai refletindo no jeito como o seu cabelo se apresenta. Eu tô pontuando isso pra também não falar assim, nossa, foi só a Elcev que mudou. Eu acredito que me ajudou muito. Mas tiveram outros impactos positivos relacionados ao meu cabelo. E enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu tenha matado a curiosidade de vocês que estão me acompanhando nas outras redes e já tinham percebido que o meu cabelo tinha mudado bastante. Tem um outro jeito que eu uso o meu cabelo, né? No corte que ele tá atualmente. Eu também consigo usar ele com franja. Eu não gosto geralmente de usar ele no primeiro dia assim, sabe? Eu geralmente uso amanhã, que é quando ele vai tá com mais volume. Porque aí essa frente, ela vai dar uma encolhida a mais. Porque meu cabelo aqui ainda tá úmido, né? Eu vou confessar pra vocês que é o tipo de penteado que eu não uso o ano todo. Porque isso aqui faz calor, tá? É muito cabelo que eu tenho. E olha que ele tá úmido. Então amanhã ele vai tá muito mais volumoso. É um cabelo que dá muita transpiração, assim, na área da testa. É um cabelo que esquenta mais. Gente, estou voltando aqui. Depois de algumas horinhas, eu acho que já se passaram umas 5 horas quase desde que eu gravei o vídeo. Agora eu tô gravando com o meu celular. E aí vocês conseguem ver, ó, como o meu cabelo fica na hora que ele já tá uns 80% seco. Falo os 80% porque por fora já secou. Mas aqui na raiz, como é muito cabelo, ainda tá úmido, né? Vocês percebem que a frente ela vai, ó, finalizando, cacheando ainda mais. E isso eu só consegui com esse creme aqui, gente. Só com esse. Já testei mil coisas. Ah, Solonline. Já testei. Ah, é... Embeleze também. Ah, é... Leutrox. Já. Ah, não sei o quê. Gente, Soft Hair. Já. Tudo que vocês imaginarem eu já testei. Essa escala. Também já. Já tive minha época de escala. Mas esse foi o único que realmente fez algo pelo meu cabelo. Tipo, definição, hidratação, saúde, sabe? De cabelo. Olha como o cabelo fica soltinho, gente. Meu cabelo é crespo. Ou... Geralmente, eu até conseguia esse efeito. E quem assistiu o vídeo da finalização infinita sabe. Que depois eu tinha que quebrar o fio. Pra ficar com balanço. E esse aqui não. Ele já fica definido assim. E eu não preciso pôr a mão pra ficar tirando aquele efeito petrificado. Entende? Que o gel dá. Esse que é o lance. Desse bonito aqui. É isso. A minha experiência com esse produto foi muito satisfatória. Porque não prometeu nada e me entregou tudo. Entendeu? Ele não promete que é pra cabelo liso. Pra cabelo não sei o que. Blá, blá, blá. Ele sempre fala. Gente, é pra cabelo desidratado. Se você tem cabelo desidratado, vem. E cara, deu certo. Entregou tudo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de conferir os vídeos de make também, tá, menina? Um beijo pra você. E eu te espero no próximo vídeo.